E hoje é dia de parque! Yeee! Que lindos! Que lindos! Que lindo! Quá, quá, quá! É claro! Vem aqui! Que cavalinho! Que cavalinho? Ah! Mamãe, eu não gosto do sol! Mamãe, eu não gosto de sol! O que você passou? Acho que ele não viu o pato ainda! Ele não viu o pato ainda! Olha o pato! Olha o pato! Olha o pato! Olha o pato! Que lindo! Olha o pato! Olha o pato! Música Música Ticando Música Oi gente Vinícius gosta de liberdade e vem nesses lugares ao ar livre que é correto olha quer correr tem que ficar de olho senão é um perigo vai embora perigoso que lindo que lindo você gostou filho vai brincar vai brincar olha o filho lá brincando o cara que é sem turma que as crianças o Bini só descansando um pouco só sim eu sou minha aqui vamos para o lugar, olha o Guilherme, olha essa dança do Guilherme do que? dá para fazer uma celta, eu acho oi, oi oi Guilherme 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 Vamos lá. Gente, olha a minha cara Corrível Tô toda descabelada de correr atrás deles Lá no parque A gente tá com fome Resolvemos ir no shopping almoçar A gente não tem esse costume de sair pro shopping com eles Porque As últimas experiências que eu tive no shopping com eles Foi difícil Porque um corre pra um lado e tu corre pro outro Mas agora eles estão encantados Com as luzinhas ali do carro Acho que vai dar pra gente comer um pouco sossegado Vamos ver Que lindo Gente, foi cansativo Lá no shopping Mas valeu a pena Nossa, hoje o dia foi muito bom Porque tá um sol assim Com o vento Então tá uma delícia o tempo Tá do jeito que eu gosto Então enquanto eles dormem Eu vou baixar as fotos e os vídeos pro computador O André foi no mercado E é isso aí, gente Acho que hoje eu não vou gravar mais nada Não esqueça de avaliar o vídeo E se inscrever aqui no canal Se não for inscrito Um super beijo Grávidos Não tô grávida sozinha Ó quem tá grávida comigo Tudo que eu como, ele come junto Né, amor? É Se não é capaz de eu engordar mais que ela Não esqueça de eu engordar mais que ela